Boa tarde, seja bem-vindo ao Arroz e Informação desta quinta-feira. O meu nome é Cristina Morgado, vamos às principais notícias do dia. A próxima reunião pública descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, dirigida à Freguesia de Arroz, está marcada para dia 7 de setembro, às 18h30, na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, localizada na Rua Rodrigo da Fonseca, nº 115. Estas sessões são uma oportunidade para os cidadãos se exporem em assuntos de interesse público sobre a cidade ou freguesia ao Presidente da Câmara e vereadores. A reunião destina-se a ouvir mesmo os munícipes, portanto os munícipes não têm ordem de trabalho, têm apenas a audição dos munícipes e as respostas que se dão, que os senhores vereadores, que os técnicos da Câmara dão aos munícipes para saberem o que se passa mais de perto da sua casa, da sua rua, da sua loja. Podem se inscrever por mail, podem se inscrever por telefone e também pessoalmente. Só podem falar vindo de pessoas, realmente é um número limite. E porquê? Porque cada munícipe fala 3 ou 4 minutos, depois mais a resposta dos senhores vereadores ou dos técnicos, portanto a reunião prolonga-se muitas vezes até altas horas da noite. Não perca a oportunidade de assistir a esta reunião pública em que o Presidente da Câmara de Lisboa e vereadores dão ouvidos aos residentes do seu lugar desejado. Assinala-se hoje o Dia Municipal do Bombeiro que evoca o incêndio do Chiado de 1988 e homenageia todos os homens e mulheres que se empenham diariamente na proteção e socorro às populações do município de Lisboa. A este propósito, relembramos que a freguesia de Arroios passou a integrar a área operacional do Corpo de Bombeiros do Beato desde o dia 15 de julho deste ano. Depois da reestruturação das Juntas de Freguesia na cidade de Lisboa, houve necessidade também de haver um ajustamento a nível dos corpos bombeiros voluntários, onde o Beato neste momento faz parte também da Juntas de Freguesia de Arroios, onde a parte de intervenção dos bombeiros voluntários do Beato tem muito a ver lá também, a nível de socorro, à população, incêndios, tudo o que seja necessário. Para já há um trabalho agora da nossa parte que é divulgar às freguesias que nós estamos agora a fazer serviço, que somos nós que também fazemos parte daquela área. A nível interno tivemos que fazer uma restruturação, tivemos que contratar mais elementos para trabalhar porque a área é muito maior e a capacidade de resposta tem que ser ao minuto. Arroios dispõe de 22 contentores de recolha de roupa, sapatos e brinquedos que são simultaneamente pontos de informação sobre atividades da Junta. A gestão destes equipamentos é feita pela empresa Sara Trading Limitada e qualquer pessoa pode entrar em contacto direto com esta entidade caso detecte alguma situação anómala, como necessidade de esvaziamento ou deslocação de um determinado contentor. A Sara Trading foi criada para fazer a triagem das peças e o encaminhamento. Em 2012 surgiu a ideia de criar este projeto, a criação dos equipamentos, a colocação em via pública através de parcerias com entidades públicas e privadas, para que a população possa colocar lá as suas roupas que têm em casa e não deitarem no lixo. Ao colocarem nestes equipamentos têm uma nova vida, sofrem uma triagem, alguns são encaminhados para outras instituições, portanto seguem diversos fins que não o aterro sanitário. A adesão tem sido ótima, até porque nós em pouco mais de três anos conseguimos colocar 2.500 equipamentos a nível nacional, portanto de norte a sul do país abrangemos todo o território nacional com estes equipamentos e com as parcerias estabelecidas com os municípios e as juntas de freguesia. Pontos de recolha de roupa que apelam a uma atitude mais sustentável e de incentivo à reutilização e reciclagem de materiais. Dia 2 de setembro abrem as inscrições para o novo ano letivo da Academia Sénior de Arroios, dirigidas a residentes na freguesia com mais de 55 anos. As inscrições efetuam-se na sala de leitura Clodomir Alvarenga, situada na Rua Maria da Fonte, no mercado do Forno de Tujolo, mediante o preenchimento de ficha de inscrição e apresentação do documento identificativo. O valor da propina anual é de 80 euros. Nós damos prioridade às pessoas que residem na freguesia a partir dos 55 anos de idade. Basta trazerem o cartão de cidadão. Não têm que estar recenseados porque também aceitamos pessoas de outras nacionalidades. Temos disciplinas como, por exemplo, francês, inglês, história e depois, entre outras. E temos atividades mais lúdicas como, por exemplo, o grupo de cantares, o grupo de cavaquinhos, temos viola. Considero que, de facto, é bastante positivo porque grande parte das pessoas que frequentam à Academia Sénior vivem sós. E isto, de facto, é um momento entre eles de convívio, de partilha, de interajuda, quebra a solidão, sem dúvida, e é um espaço também de solidariedade. Marque já na sua agenda a data de abertura das inscrições para a Academia Sénior de Arroios. É dia 2 de setembro, desta sexta-feira, a oito dias. Gunster Backstage e Babor Casanova são duas curtas-metragens que passaram por edições anteriores do Festival de Cinema DOC Lisboa e que vão ser exibidas agora no Largo do Intendente Pina Manique. No dia 1 de setembro, às 21h30, o DOC Lisboa, em parceria com o Largo Residências, traz assim uma sessão de cinema ao ar livre, antecipando o arranque do festival. DOC Lisboa é um festival de cinema internacional. Vamos agora para a nossa 14ª edição. Acontece todos os anos. Este ano é de 20 a 30 de outubro e são 11 dias em que exibimos mais de 200 filmes de todos os cantos do mundo. Todos os anos temos cerca de 2 mil inscrições no festival. Estou em um filme, você vê? E se eu morro, eu... A estrutura da programação do festival está dividida em várias secções, pelo que temos, por um lado, a competição, onde encontramos os filmes que exploram novas linguagens do cinema documental, e aqui a competição internacional, a competição portuguesa. Sim, mas eu fiz algo bom. Vamos exibir dois filmes, Gangster Backstage, de Teboho Atkins, que é um filme sul-africano, que exibimos no festival, no DOC Lisboa, em 2013, na nossa competição internacional. Vamos exibir também o Bábaro Casanova, que foi um filme premiado com o programa especial do Júri, na última edição do festival. Este ano vamos ter uma nova secção, da Terra à Lua, onde mostramos filmes que se criam a partir de questões políticas contemporâneas, mas também com um olhar para o futuro. Filmes que nos permitam pensar para onde é que estas ideias se encaminharão. Uma produção que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios. A EML está a instalar novos parquímetros em várias zonas da freguesia. Os trabalhos prosseguem durante esta semana na Rua de São Lázaro, na Rua do Sol a Santana, no Largo do Mastro, entre outros arruamentos. Os trabalhos de renovação dos bancos de madeira e de pintura das paredes do Mirador do Montagudo terminaram ontem. Em breve, a Câmara Municipal de Lisboa dará início ao restauro do painel de azulejos da autoria de Fred Cradolfer. Trabalhos de requalificação que embeleza o Mirador do Montagudo, situado na Rua Ilidor Salgado, em Arroios. Plantação de uma árvore no cruzamento da Rua Francisco Sanches com a Rua Cavaleiro de Oliveira é o projeto apresentado por Júlia Metrasse ao Orçamento Participativo de Arroios deste ano. Até ao dia 30 de agosto, pode votar neste e noutros projetos, na sede e polos de atendimento da Junta de Freguesia de Arroios, online na página indicada em Rodapé ou por SMS gratuito. O meu nome é Júlia Metrasse, o meu projeto chama-se Plantar uma Árvore e a minha ideia surgiu porque nesta zona da cidade praticamente não temos árvores que deem sombra no verão e as árvores são um ótimo ponto de encontro e este cruzamento tem mesmo essas características. Estamos no cruzamento da Rua Francisco Sanches com a Cavaleiro de Oliveira. Esta praça chama-se Olgário Mariano. A árvore que eu propus para este ponto de encontro é uma Tília Cordata. É uma árvore bastante habitual nas ruas de Lisboa e que dá uma sombra muito fresca e muito bem cheirosa no verão e na primavera. A ideia é que o próprio objeto que rodeia a árvore se converta num espaço de estar e por isso é uma caldeira que tem a função de bancos onde as pessoas podem estar a usufruir da sombra porque as árvores têm um papel fundamental nas cidades e também tem a ver com o nosso imaginário de crianças, um espaço fresco, acolhedor e não sei porquê as árvores convertem-se quando nós somos adultos em objetos repugnantes que dão sombra, dão lixo e eu queria inverter um bocado essa ideia. Eu já tinha ouvido falar do orçamento participativo noutras edições, nunca tinha tido a paciência se eu dado ao trabalho de preparar algum projeto, mas este projeto já estava na calha desde o orçamento do ano passado e achei que este ano não podia falhar. As boas ideias já cá estão, só falta o vosso voto. De 25 de junho a 30 de agosto, vote na sede e nos polos de atendimento, online em participarrois2016.pt ou por SMS. Só falta o seu voto. Recordamos que os cidadãos que não possuem cartão de identificação português podem votar presencialmente na sede ou nos polos de atendimento da Junta de Freguesia de Arroios. Este foi mais um Arroios Informação. Fique desse lado, na companhia da Arroios TV, a sua televisão desejada. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri